A pista de obstáculos é um jogo de três partes em que as crianças criam, navegam e desenham um mapa da sua própria pista de obstáculos. Na primeira parte, vamos organizar a pista e praticar as palavras de organização espacial. Na segunda parte, vamos atravessar essa pista e na terceira parte, vamos desenhar um mapa da pista. Esses jogos de pista de obstáculos são uma ótima maneira de praticar as habilidades de organização espacial e reforçar a linguagem da organização espacial. Isso é importante porque as habilidades de organização espacial iniciais ajudam a estimar o sucesso futuro da criança nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Para começar, você precisará escolher se quer criar uma versão grande ou uma versão pequena da pista. Para a versão grande, você precisará de itens de tamanhos médio a grande, como caixas, cadeiras, mesas ou travesseiros. E para a versão pequena, você pode usar itens menores, como livros, copos, brinquedos ou outras coisas que caibam em uma mesa. Em ambas as versões do jogo, você precisará de um item especial misterioso para esconder no final da pista de obstáculos. Para finalizar, você também precisará de algumas cartas com palavras de organização espacial, que você pode fazer ou que podem ser impressas no nosso site. Na nossa pista de obstáculos pequena, primeiro organizamos os itens para fazer um caminho. Nesse caso, vamos fazer da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar um arco de madeira, uma pilha de copos, uma lagartinha de brinquedo e um sapato. Em seguida, devemos esconder o item misterioso no final da pista. Nesse caso, eu vou esconder meu sapinho dentro do sapato. Vamos usar esse filhotinho para navegar por essa pista pequena. Mas se for uma pista grande, a criança pode caminhar pela pista. Você pode começar o jogo dizendo Eu fiz uma pista de obstáculos e escondi um item misterioso no final da pista. Você precisa escolher as cartas de organização espacial para atravessar a pista e encontrar o item misterioso. Mas primeiro, precisamos treinar as nossas palavras de organização espacial. Em seguida, pegue cada carta, segure-as e peça para a criança mostrar o que cada palavra significa. Então, vamos fingir que esse brinquedo é a criança. Quando seguramos a palavra por cima, a criança deve mostrar o que significa passar por cima de alguma coisa. Depois, por baixo, em volta e dentro. Às vezes, o dentro pode ser difícil. Nesse caso, vou fazer meu brinquedo pular no meio, imitando o dentro da melhor maneira possível. Depois de passar por todas as cartas, é hora de fazer a segunda parte da pista. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.